Teve chuva forte no Vale do Aço, um temporal caiu de repente no início da tarde e causou alagamentos e quedas de árvores, especialmente no centro da cidade. Algumas pessoas registraram em suas redes sociais o que estava acontecendo, porque um calor intenso pela manhã e durante a tarde não poderia ser diferente. A gente caiu um toró, aquele famoso aguaceiro, especialmente na região central de Ipatinga. De acordo com a Defesa Civil, choveu em pouco tempo, cerca de 41 milímetros, isso durante uma hora. Nas áreas periféricas foram cerca de 51 milímetros de chuva. A nossa produção recebeu esses vídeos, 21 milímetros de chuva, a nossa produção recebeu esses inúmeros vídeos. E nas imagens, pelo nível de alagamento, é possível observar que o volume da chuva que caiu foi mesmo intensa, viu? Muitas ruas ficaram alagadas até o momento, não houve registro de ocorrência, graças a Deus. Menos mal, isso são ocorrências graves, né? A Defesa Civil Municipal está monitorando as áreas de riscos e também os ribeirões que cortam a cidade. Então, viu aí o alagamento? Evita sair, evita atravessar, não lida com a força da natureza, não dá para poder competir.